Também, Cláudio, quero agradecer você, agradecer toda a turma aí, né? Eu já vim atuando aqui em SD na empresa e, assim, já teve um ganho fantástico, assim, no meu dia a dia. Antes eu fazia muita coisa no automático, seguindo procedimentos, né? Hoje eu já entendo o que eu tô fazendo. Mas é o que o pessoal falou, né? A gente tem muito a evoluir. Agora a gente pelo menos já sabe o caminho da onde procurar as coisas, né? Então, quero agradecer. Agradecer a todos aí e vamos junto pro próximo curso.